Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vamos fazer o teste aqui do Resident Evil 2 Remake na GTX 950, tá galera? Bom, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos lá. Bom galera, eu tô rodando em 1920x1080 e aí vocês vão olhando aqui a qualidade, tá? Ah, esqueci de mostrar, tô rodando aqui galera, na verdade, essa aqui ó, o recomendável, cara, porque os outros é impossível com essa placa, com qualquer placa de 2GB, porque ó, prioridade de desempenho você tem que ter uma placa de 2.7GB ou 2.7GB, né? Ou menos, né? Mas eu não sei se vai ficar bom, depois eu vou colocar, mas provavelmente o gráfico vai ficar feio, né? Aqui você tem que ter em equilibrado uma placa de 2.7GB a 8GB, né? Então esquece, aqui você tem que ter de 8GB a mais pra ir olhar nos gráficos, né? Ou seja, deve ser o Ultra e o máximo aqui, você tem que ter aí uma 2080, só isso. Bom, vou pegar os itens aqui, ok, vou tentar passar aqui, vou tentar passar... Bom, galera, o jogo tá oscilando entre 60 e 40 FPS, tá? Bom, pra mim foi a melhor coisa que deu pra fazer, cara, é, porque... eu tentei rodar em... ao contrário da 770, eu tentei rodar em 900P aqui, cara, e simplesmente tava passando dos 2GB da memória de vídeo, tá? E ali já tá quase chegando, né? Ok, só tô clicando aqui pra marcar depois, quando eu precisar vir aqui já ver no mapa, opa, munição de 12... Ih, rapaz... ah não, vou fazer munição de 12 aqui... aí já fica o espaço pra levar a linha vermelha, que é importante, né? combinar com a verde... bom, vamos tentar passar por esse líder... Filha da mãe fica aqui, velho, ó... vamos baixar essa coisa aqui... Filha da puta, me escuteu... filha da puta velho me escuta porra amigo ele é cego e não abre porta bom eu vou lá buscar o detonador bom galera não esqueça de clicar no like se não é inscrito e é isso ai vamos lá vamos lá pegar o detonador ok agora é lembrar onde fica esse detonador falando isso aqui eu tô esquecendo de pegar os é isso cara eu não peguei nenhum medalhão vou guardar essa erva aqui guardar esse spray beleza beleza ok uns 3 espaços aqui pra poder pegar os medalhão vamos lá deixa eu olhar aqui aqui é a da leão leão folha pássaro pássaro vou ter que tirar essa aqui dentro dela leão folha pássaro ok já vamos passar ali pegar a segunda ativar o pp de pulo tá ai galera full hd quase 60 fps não fica sempre 60 mas tá ai ó levando de boa beleza beleza essa aqui é da unicórnio peixe escorpião e jarro peixe escorpião e jarro beleza beleza agora só falta pegar o que tá lá no onde a gente tem que detonar cara agora eu tenho que lembrar onde é esse raio dessa sala eu não lembro não põe o mapa tá munição de 12 aqui cara eu não peguei tem pólvora aqui nossa é que eu tô jogando mesmo no outro no outro pc né isso aqui é só mesmo pra fazer teste beleza bom galera então eu vou tentar passar por esse link aqui vou encerrar o vídeo acho que já deu pra vocês verem o teste ai tá ia dar mais velho cadê ele cara tá ok ok vamos subir aqui vamos subir aqui bom galera então é isso eu encerrando o vídeo por aqui o vídeo não vai ficar mais muito longo, muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal se você não é inscrito, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.